Como é bonito esteu ter-se no verão As cortinas do sertão, na válvula das urbãs Deixa entrar pedaços de madrugada Sobre a coxa zoada, dói muita alma no irmão Cheio de rão, atrás nunca mais avança Que nos passem de criança a embalar milhões de ninho A mel que sofre flores lindas e orbalhadas Quase sempre adornadas nas encostas dos caminhos Acho em ti, na luna feia da floresta Com seu canto há festa, remoando todas elvas O rilanço caudaloso se agita Parecendo a charbonheta, a terra cheia de elva O som vermelho se esquenta e aparece O verjão agradece pelos rios que abriu Com todo o Senhor, com todo o Senhor Se desprendem dos seus carros Se apagotas de horário De uma noite que passou Cheio de rão, por trás nunca mais avança Que nos passem de criança a embalar milhões de ninho A mel que sofre flores lindas orbalhadas Quase sempre adornadas nas encostas dos caminhos A luna feia da floresta A luna feia da floresta A luna feia da floresta Com seu canto há festa Revolando toda a sécula O rilanço caudaloso se agita Parecendo a charbonheta, a terra cheia de elva Que que eu tai rosa E eu e e ee ee o ano Que treva E eu ee você Obrigada 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 Obrigada